São 20 anos de Castelo Móveis Decorações e para você, toda loja em 20 parcelas sem juros ou 30% de desconto à vista. Essa cristaleira, que também tem a função de barzinho, o valor dela original era R$ 984,00. Na promoção, com uns 30% de desconto à vista, ela sai por R$ 688,00. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, 1212.